Trabalho a favor da educação, da saúde, do setor produtivo e defendo os valores cristãos e a família. Trabalhei para a aprovação do Super Simples, que vai tirar milhões de pessoas da informalidade. Destinei mais de 110 milhões de reais para municípios do Paraná, sendo 4 milhões para 34 apais. E fui eleito pela revista Veja, um dos 20 deputados federais que mais trabalhou a favor de um Brasil melhor. Edmar Arruda, 20-23.